E a Secretaria de Segurança do Estado anunciou hoje um conjunto de políticas públicas para enfrentar a violência. Entre as medidas estão o planejamento de ações de capacitação, treinamento, reaparelhamento e recomposição do efetivo das polícias. A união entre Brigada Militar e Guardas Municipais também deve auxiliar na segurança. Na entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública explicou o Sistema Integrado de Segurança, um modelo que está sendo construído com os municípios gaúchos. A ideia é interligar os sistemas de vídeo monitoramento entre os municípios e estes com o Estado. A divulgação do Sistema de Segurança Pública, os guardas municipais e os soldados da Brigada Militar trabalhem sabendo o que um e o outro vão estar fazendo em uma operação policial. E aí temos então um sistema todo integrado, utilizando aquele esforço econômico dos municípios em prova da sociedade. O secretário também explicou por que a divulgação dos dados de criminalidade do Estado vai passar a ser feita a cada seis meses. A divulgação dos dados foi mensal até 2013. Depois passou a ser trimestral. Com alteração, serão duas divulgações por ano. Eu gostaria que fosse diariamente. E temos que trabalhar para isso. Nós estamos adquirindo tecnologias que estão em fase de implantação. Então, análises de bancos de dados, adequações desses bancos de dados, fidedignidade dos dados correspondentes. Enfim, nós temos que passar, nós temos o dever de passar informações para a sociedade, informações fidedignas. O secretário também falou sobre a capacitação das guardas municipais e a construção de uma doutrina única para os agentes públicos de segurança.